Nós temos que ter uma esperança muito grande de que vamos conseguir uma gravidez. Mas ter o pé no chão de que o esforço precisa ser mais intenso do que os 37, mais intenso do que os 32, mais intenso do que os 25. Por quê? Porque nós os óvulos, e isto vai ser uma resposta a qual é o potencial dos óvulos depois dos 40 anos, acontece que nossos óvulos são os mesmos óvulos que estão conosco desde que você era um pequeno embrião. E essas células que formam esses óvulos, ou seja, aquelas células totipotenciais que depois vão formar teus óvulos e que vão gerar aquele embrião, essas células têm a tua mesma idade. E existem umas estruturas intracelulares que não são que nem os espermatozoides que a cada 80 dias nós estamos gerando um espermatozoide novo e temos uma maquininha que faz espermatozoides novos. Não! Os óvulos, eles estão lá desde que você nasceu até que você use totalmente eles quando entra na menopausa. Então esses óvulos, quanto mais tempo passam, mais duros seriam aquelas estruturas, seriam mais rígidas, por uma maneira de dizer. E essas estruturas rígidas, já porque tem mais tempo, não conseguem fazer aquele trabalho de dividir os cromossomos e produzir muitas células de uma maneira normal. E tem que cometem alguns erros. E esses erros fazem com que eu tenha uma menor taxa de gravidez, com que eu tenha uma maior taxa de embriões alterados e por essa causa ter maior taxa de abortamento também. Menos embriões normais, mais embriões alterados, menos gravidez, mais abortamento. Isto é o que acontece com o passar do tempo, com o passar da idade, com suas células que estão desde que você era um pequeno embrião dentro da sua mãe. E aí